Música 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 Blossy Melody Porque ela fala quando ela fala E ela não quer dizer que ela esta imagem Você sabe que ela está comendo a Blossy Melody? É Eu digo que Blossy Melody A todos os vídeos são com Deus Então, eles falam que eles estão comendo a Blossy Melody Você sabe que ela está comendo a Brossy Melody Você sabe que é uma brilhante E aí E aí